Acontece só uma vez por ano a grande liquidação de inverno em Martã e já tá acabando. Gente, olha, mas termina domingo. Todos os produtos de inverno, uma liquidação que acontece uma vez por ano. Eu vou dar uma dica pra você que tá fazendo enxoval. Olha esse kit, gente. Esse kit é um escândalo. É um kit coordenado com cinco peças. Vem o edredom, olha aqui, ó. Edredom, dupla face, fofão, gostoso, antialérgico. Vem o lençol de baixo, o lençol de cima com babadinho. Vem dois portas travesseiros. Gente, são cinco peças. Desse escândalo, todo esse escândalo, toda essa beleza aqui por apenas. Somente quatro parcelinhas de R$ 29,80. E tá acabando, hein? É só até domingo. Termina domingo. Todos os produtos estão em promoção. Você vai encontrar, por exemplo, toalha. Você tá precisando de toalha de banho na sua casa, aproveita porque tá baratíssimo. E tem outros produtos. Aliás, a loja toda você vai encontrar nessa grande liquidação de inverno. E olha... Nós temos também, Yuri, tamanho pra camas 15 size. Enfim, todos os produtos da loja em liquidação. Edredom, casal, fofão. Os nossos tecidos são os únicos no Brasil que tem tratamento anti-ácaro e antimicrobial. E tem Scott Gardner também que dificulta a penetração de líquido. Olha a coisa. Por apenas... Olha o aviãozinho. R$ 39,90. Gente, tá bom. Tem esse modelo. Agora vem cá, vamos mostrar outras estampas também pra você aproveitar nessa grande liquidação. Olha, tem essa estampa. Tem mais essa. Tem essa estampa. Gente, olha essa estampa. Que paixão. R$ 39,90. Gente, vale a pena. Você que tá decorando sua casa. Acontece uma vez por ano. Olha, termina domingo. Aí depois não adianta você chorar. Porque aí vai terminar. Mas dá tempo de você correr. Na Avenida Ibirapuera, Avenida Pacaembu, Celso Garcia, Rebouças. Shopping tem Morumbi, Centro Norte, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo e Anália Franco, no Tato a Pé. Gente, não se esqueça, hein. Avise parente, vizinho, com carro grande ou uma perua. E com um pouquinho de dinheiro, você vai levar um montão de mercadoria. Obrigada.